Esta é a primeira bicicleta só para meninas. Calói Cecizinha, igualzinha a Ceci da mamãe. A minha também. O Celinho é igualzinho. A minha também. O Guidão é igualzinho. A minha também. A Cecizinha é igualzinha. A minha também. Depois da Ceci e da Peri só podia acontecer isso. Nasceu a Calói Cecizinha, a carinha da mamãe. Desculpe a minha irmãzinha. Tá, a minha também. Desculpe a minha irmã.